Preciso um feedback pra ficar na moral Preciso um feedback pra ficar na moral Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Quanta mensagem que eu te mandei Que você não me respondeu Quanta bobagem que eu te falei Que você não me entendeu Sei não Sei que esse mundo vai mudar Sei não Sei que essa dor vai se acabar Sei não Só sei que eu preciso ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Música Quanta mensagem que eu te mandei Quanta mensagem que eu te mandei Só sei que eu te mandei Só sei que eu preciso ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Música Música